Vem Estúdio Ok Maduras Não esquece de mim Lembra de mim Não esquece de mim Lembra de mim Não esquece de mim Lembra de mim Mas sangue que está lava Me está carregar em olhos No meu coração Tive o fim do mundo É um amor profundo É que o seu gosto é amor Você criticam Para morrer assim Estar trazendo dor É mais pior Se é para morrer Muita morrer A mim está ali dentro de chambão Se que tem caro Muita para a vida Nem se pena chão A minha vida é de os que tem Uma boca está trão A mim está ali dentro da caixa Todo dia Pão jovem aquele boco Pão põe no prato Pão com o amigo Nha família A mim está ama Nha família Tem que diga film Que tem um nome Mujer de merda Que ainda põe em frente Nha família Nha família Nha família Nha família Nha família Nha família Que ainda põe em frente Nha família A mim está ali positividade, nem a mente não está consegui A minha mãe que pariu para não ser o zé ninguém Me tomou em dengue e luta para não ser arguel A minha Deus, eu lhe vim de boca malabado E eu não tenho trabalho A minha mãe que está ficando parado Mas desconto está falado Caro parado, que tem fete e saco vazio, que tem saquedo Quem não esquece de mim, banho lembra na mim E nunca crê nem dinheiro Minha mãe que é a tensão dentro de chambom Para morrer, se não me está afrusta Se eu nunca amo, eu amo a família, eu amo a merda Porra, se isso, mas problema, banho a família Mas um dia, mas está fina Mas um dia, mas está fina Conhece que a tira e minha Lembra na mim Conhece que a tira e minha Lembra na mim Conhece que a tira e minha Lembra na mim Conhece que a tira e minha Lembra na mim E a tira e minha E a tira e minha Lembra na mim E a tira e minha endoc